Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou o Dr. Alex Guedes. Sou dentista e professor. Hoje vamos falar para vocês qual é o melhor, SuperFloys ou Passa-Fio. Vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês o Passa-Fio e o SuperFloys. Na minha opinião, o SuperFloys é muito melhor do que o Passa-Fio. O paciente já não gosta de utilizar o fio dental, mas tem que ter ciência que a partir do momento que ele não utiliza o fio dental, o tratamento ortodôntico dele vai ficar parado. Porque a gengiva vai ficar inflamada, vai ter carinho entre o dente e o outro. Então, o fio dental, para o paciente que usa o aparelho, é fundamental. Não tem como dispensar. Para o paciente, às vezes, não querer disponibilizar um tempo maior, então, recomendo o quê? Usar o SuperFloys. Como é o SuperFloys? O SuperFloys tem uma ponta grossa, uma parte esponjosa e o fio propriamente dito. Mais ou menos 40 centímetros. Eu botei um vídeo aqui, mostrando como utilizar o fio dental da forma correta para a pessoa que não utiliza o aparelho. Então, vamos lá. A pessoa que não utiliza o aparelho, ela vai pegar 40 centímetros de fio, enrolar pouco no dedo e muito no outro. E o fio dental que usou na região, ela não vai usar em outro. Nesse caso aqui, eu não consigo, por causa do fio. E antes, a gente tem que usar o passafio e o SuperFloys. O SuperFloys, ponta grossa, parte esponjosa e o fio propriamente dito. Então, você vai pegar já bem armado, como a gente fala. Você vai passar o fio dental, que é mais fácil você passar o fio dental. Lembrando que o fio dental que você usou na região, você não usa em outro. Já o passafio, o que acontece? Você tem que pegar um fio normal, tirar esse fio, tentar colocar aqui no buraco, que fica no passafio. Não dá nó. E você vem e passa. Esse passafio aqui, você pode higienizar e guardar. Ele vem com a caixa. E depois de um tempo, você vai trocando. De dois em dois meses, você acaba pegando, jogando fora e pegando outro. O melhor, na minha opinião, é o SuperFloys. Mas o passafio pode ser usado tranquilamente. Tem alguns pacientes que gostam mais do passafio do que SuperFloys. Converse com o seu ortodontista. Veja qual que ele indica. Lembre-se, seu tratamento vai ficar atrasado, por causa que você não utilize o fio dental corretamente. Vou postar um vídeo aqui, mostrando agora, como é que a gente vai usar o fio dental. Tanto o passafio, como o SuperFloys. Um abraço.